Olá, e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque comigo, graças a Deus. Eu quero te perguntar, por que você resolveu agravar vídeos? Por que você resolveu investir o seu tempo a gravar, a responder comentários? Isso está te fazendo bem ou está te fazendo mal? Eu respondo para mim, para mim está fazendo muito bem, porque eu entrei no YouTube por causa da depressão. E eu quero agradecer aqueles que estão comigo, Deus do começo, e continuam firme até hoje. Eu quero agradecer aqueles que choram e riem comigo. Eu quero agradecer pelos momentos tristes e alegres que passamos, porque passamos juntos. Hoje, eu tenho mais que dois mil inscritos, bem mais que dois mil inscritos. E juntos, nós vamos conquistar mais, tanto eu como você. Eu quero agradecer aqueles que gostam e assistem meus vídeos, principalmente aqueles que assistem o meu vídeo todo. Eu quero agradecer aqueles que deixam o comentário, porque através do comentário, eu vou te achar. Eu já sei o endereço, não é verdade? E aqueles que também não deixam o comentário, mas também deixam o joinha. Não deixam o comentário, mas deixam o joinha. Eles estão me ajudando do mesmo jeito. Eles estão assistindo meus vídeos. Mas pelo comentário, como eu disse, eu vou saber o endereço. Eu quero agradecer as pessoas que têm me ajudado nas horas, que têm tirado tempo para assistir meus vídeos, playlist, minhas lives no gravado. Eu quero agradecer aqueles que estão me ajudando, que estão pensando também em ajudar o próximo. Muito obrigado. Que Deus recompense a cada um de vocês. Eu não tenho palavras para dizer o quão estou alegre. E hoje é um dia especial para mim. Porque através de você, eu não preciso tomar remédio. Primeiramente de Deus. Primeiramente Deus. Porque a depressão, ela não cura se a gente não se esforçar. E eu procurei um recurso. Eu procurei fazer crochê. Eu procurei fazer reciclagem. E agora estou no YouTube. Primeiramente Deus. Deus está me dando força. E depois você. Que deixa seu comentário. Que me anima. Que me fortalece. Quando eu estou desanimada, você fala assim. Bola para frente. Vamos. Vamos que vamos. Você tem me ajudado. Com palavras amiga. Muito obrigado. A cada um de vocês. Que Deus abençoe. E recompense. A cada um. Em nome de Jesus. É o que eu peço a Deus. Pela sua vida. E pela sua família também. É o que eu peço a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A cada um de vocês. Minha gratidão. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.